Fala aí pessoal da PKT, no vídeo de hoje eu vou testando vocês aí como vocês podem estar editando pelo Premiere Pro um aplicativo de edição aí da Adobe, bem fácil de utilizar, então vamos lá o primeiro passo é a gente criar um projeto, né, deixa eu criar um projeto aqui essa aqui é a área de trabalho do Premiere o primeiro passo é a gente escolher os vídeos que a gente vai editar eu já separei os vídeos aqui, a música que a gente vai utilizar na edição então quando vocês escolherem, vocês podem renomear e usar os pra ficar mais fácil pra vocês, renomear por sequência vamos lá, tipo, aqui ó 1, vai aqui 2 aqui 3 4 assim vai ficar mais fácil na hora de vocês editar, renomeando assim o primeiro passo é a gente mover pra cá, né, pro aplicativo movendo pro aplicativo, nós vai, como vocês vão ter renomeado já, então vocês já sabem como é que vocês vão montar a estrutura então vamos lá primeiro passo é a gente jogar ou remover o vídeo para esse trabalho aqui, vou mover o segundo aqui pronto, movendo todos os vídeos aqui para o layout de edição, né, e agora a gente vai cortar esses vídeos pronto, movendo todos os vídeos aqui para o layout de edição, né, e agora a gente vai cortar esses vídeos de edição já vocês montando essa estrutura aqui fica mais fácil e rápido de vocês editar do que vocês só jogar um monte de clip aqui e depois só jogar tudo aqui e ir montando passar isso aqui pra cá, depois passar aquele ali pra lá então é mais fácil vocês renomear por número e montar a estrutura aqui agora aqui a caixa é a barrinha de ferramenta onde vocês tem aqui a edição de texto que vocês podem adicionar um texto na tela essa aqui é a ferramenta de caneta que vocês podem criar um ícone aqui um ícone não, uma forma ou selecionar algo aqui é a ferramenta de corte com a tecla de atalho C e aqui é a ferramenta de seleção então vamos lá a gente vai cortar esse vídeo aqui na... pra ser um vídeo de fuga ele é um vídeo de fuga no GTA um vídeo que eu escolhi que vai ser só os melhores momentos da fuga então eu vou fazer aqui primeiro pra vocês verem depois eu acelero no vídeo fazendo toda a construção do vídeo vamos lá essa parte daqui pra trás eu não vou utilizar então eu vou pegar a parte que eu vou utilizar aqui começa aqui onde eu vou utilizar vocês tem que ativar essa ferramenta aqui ó seleção veiculada quando vocês ativar ela seleciona o áudio e o vídeo ao mesmo tempo então eu vou lá vou cortar aqui essa parte de trás eu não vou utilizar então eu dou um delete nela vamos aqui pra próxima parte vou utilizar daqui ó começar essa parte daqui cortei não delete de novo na parte de trás que eu não irei utilizar pronto cortei todos os vídeos aqui que eu vou utilizar como vocês podem ver tá separadinha aqui agora né então agora eu vou juntar todos os vídeos a gente vou mover esse aqui pro começo dar um zoom aqui vou pegar a ferramenta de selecionar aqui ó o V vou clicar e arrastar nos outros novamente aqui eu tirei um pedacinho do vídeo então pra arrumar vocês podem pegar e arrastar pro lado que ele vai completar o vídeo que você curtou ó tá vendo tá vendo então como eu tirei uma parte a mais consigo arrumar aqui ó só arrastando a setinha pronto agora com o vídeo cortado só os melhores momentos o vídeo não ficar tão seco a gente vai adicionar efeitos essa caixinha aqui de efeito provavelmente não vai tá pra vocês então vocês vêm aqui em janela vocês procuram aqui ó efeito e ativa também essa opção aqui controle de efeito essas duas aqui primeiro a gente vai procurar um efeito aqui eu vou utilizar nesse vídeo aqui um vídeo um efeito chamado RSMB então esse efeito aqui ele é um efeito que dá um movimento mais suave tá vendo aí ah outra coisa é pra vocês remover o áudio do vídeo em vez de vocês clicar delete e apagar os dois vocês vão aqui ó seleção vinculada vocês desmarcam essa opção e deletem o áudio que vocês querem deletei os áudios não quero que apareça o áudio então aqui ó vou mostrar agora o efeito como é que ele é o efeito tá vendo que dá tipo tá vendo um movimento ali mais um movimentozinho na câmera tá ligado ó e agora o vídeo seco ó o vídeo seco é só normal não tem uma câmera assim e agora eu vou adicionar o efeito vocês vai adicionando o efeito só jogando em cima da do corte ó ó ó ficou um movimento mais suave tá vendo na câmera ao redor dela aqui ó vou adicionar em todos aqui pronto eu adicionei todos próximo passo é a gente adicionar a transição na durante os vídeos ó na passagem de um vídeo pro outro ó como vocês podem ver aqui ó tá o vídeo acaba pá do nada já começa outra coisa aqui ó outro vídeo outro pedaço do vídeo seco tá vendo ó um corte seco ó pra gente arrumar isso a gente vai adicionar a transição vou deixar aí o nome de um aplicativo pra vocês baixar o nome dele é mister horse que é isso aqui ó que é a fotinha desse cavalo vocês podem pesquisar aí no youtube vocês vão achar fácil ele a gente vai aqui ó em janela extensões aí vai ter aqui ele aqui vai ter aqui start pack vocês deixam a caixinha aqui vão aqui ó em transitions e aqui tem todas essas transição que você pode utilizar no vídeo de vocês tem essa aqui que eu curto muito que é a fade to black vou adicionar ela aqui vocês vão ver a diferença já vou aproveitar e vou adicionar em todos adicionei nesse aqui esse que eu já adicionei esse aqui agora pronto adicionei todas as transição que eu queria aqui ó vocês vão ver a diferença ó lembra que tava uma transição seca do nada? olha agora olha lá tá tipo uma a luz apaga ali ó do vídeo ó fica escuro e volta ó tá vendo? fica uma uma transição mais suave ó bem melhor agora nos outros aqui eu coloquei errado pra vocês verem como é que vocês podem arrumar pra corrigir isso aqui é fácil vocês vão criar a seleção aqui vai pro meio do vídeo onde tá o corte e mescla pronto e vocês fazem isso nos outros também pronto coloquei a seleção aqui a transição nos vídeos que eu quis aqui ó nos quatro nos três uns três cortes aqui coloquei nesse nesse então ficou três transição aí ó olha lá ó aí dá a luz lá dá uma apagada e volta e já começa outro outro vídeo aqui também ó pronto escolhi uma música aqui que eu quero utilizar que é essa aqui então vou jogar ela aqui eu vou marcar aqui certinho pronto essa música aqui eu vou dar um play pra vocês verem como é que vai ficar o vídeo não tente bater de frente 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 não tente bater de frente 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 a música tá bem alta pra vocês controlarem isso aqui é fácil vocês vêm aqui ó lá naquela opção que eu falei pra vocês controle de efeito aqui tem volume aqui vocês colocam menos quando quiser abaixar 10,0 pronto baixei 10 aí o áudio no controle de efeito aqui no efeito do RSMB eu poderia ter mudado aqui ó blue motion vocês muda aqui que o fica mais rápido ou menos movimento na câmera nesse vídeo aqui eu vou adicionar um 70 pra vocês verem ó vai ficar bem mais ó vou botar aqui pra vocês verem a diferença mais vou botar um aqui não tente bater de frente 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 então aí eu ainda tô achando a música muito alta então vou abaixar mais um pouco vou botar ela aqui num 15 pronto pronto o vídeo aqui tá pronto agora eu vou cortar só o final do áudio aqui deixa certinho aqui ó vou apagar aqui vou apagar aqui então o vídeo foi uma edição bem básica aí como vocês viram né foi eu ensinei vocês a cortar o vídeo colocar transição e efeito com esses efeitos vocês encontram bem fácil aí pesquisando no youtube é vocês encontram fácil aí é música também como baixar vocês pesquisando no google aí que tem vários conversores que vocês podem utilizar para baixar as músicas agora na hora de exportar o vídeo vocês vem aqui ó exportar você tem que selecionar todo o vídeo que você quer ó selecionei aqui vamos aqui exportar mídia aqui em mídia aqui ó como vocês podem estar vendo aí ó vocês marcam aqui ó essa caixinha utilizar a máxima de renderização vocês podem marcar também aqui vocês descem um pouquinho aqui esse renderizador do do Adobe vem bugado deixa eu aumentar aqui aqui pronto aqui descendo aqui vocês marcam aqui ó renderizar em profissionalidade máxima aqui vocês colocam em 60 fps agora a gente vai descer para cá desce aqui é a qualidade aqui vocês podem botar a taxa de bit 15 ou 20 e só isso marcando essa opção tudo aqui vocês dão um ok né calma aí aqui é o nome da saída é onde vocês vão exportar o vídeo então eu quero exportar na pasta aqui vídeos colocar aqui fuga GTA vou dar um salvar pronto aqui é onde vai salvar o vídeo e agora vocês colocam aqui exportar ele vai começar a codificar o vídeo e vai começar a renderizar como o efeito é muito pesado ele vai demorar um pouco aqui para renderizar o vídeo então vou esperar renderizar o vídeo aqui e volto com o resultado para vocês verem então galera então galera esse foi o vídeo aí espero que vocês tenham gostado que ajude bastante vocês aí é uma edição bem básica aí que eu ensinei hoje vai sair um vídeo aí no nosso canal aí como editar pelo After Effects também um vídeo com uns efeitos bem melhores para quem quer fazer highlight mas para quem quer fazer uma edição rápida o prêmio é muito bom também então esse foi o vídeo se inscreve no canal e deixa o like valeu falou fui